É, então bora lá. Fala galera, como vão vocês? Beleza? Thales Feitosa aqui, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal O Engenheiro Civil. E pessoal, finalmente a gente chegou aí com a norma de instalações elétricas de baixa tensão NBR 5410 de 2008, tá certo? Na verdade a norma é de 2004, mas tem uma revisão e a versão corrigida dela sai em 2008. Então disse que ela é de 2008 aqui. Beleza? Pessoal, desde já eu quero pedir a vocês que já deixem um like, se inscrevam no canal, se o conteúdo do canal tem sido relevante pra vocês. E sem mais delongas, bora pro jogo, tá? Falar um pouco dessa norma aqui, como a gente vai trabalhar, como a gente vai seguir. Instalações elétricas de baixa tensão. A norma que vai reger aí, pessoal, as nossas instalações elétricas residenciais. O Engenheiro Civil tem habilitação aí pra fazer projetos elétricos até uma determinada área, que eu preciso pesquisar, diga-se de passagem. Na aula 56 talvez eu já traga essa informação aí pra vocês, tá certo? O que que acontece, pessoal? Se vocês acharem que eu esteja falando devagar demais, pode vir na engrenagenzinha aqui embaixo. Coloca na velocidade 2, tá certo? A coisa vai fluir um pouco mais rápido. E coloca um cafezinho de lado, uma água aí. Um cérebro hidratado é um cérebro que pensa melhor. E um cérebro cafeinado ele fica mais veloz também, é ou não é? Então é isso aí, pessoal. A expectativa de desenvolvimento desse minicurso aí, eu vou chamar aqui de minicurso. A gente vai tratar da teoria aí em três aulas, tá? Pode ser que sejam duas, pode ser que sejam três, pode ser que sejam quatro. Eu não quero que essas aulas fiquem mais extensas que uma hora, tudo bem? Então em função disso, pode ser que a gente resolva essa norma aí, ao menos os pontos que são principais, os mais cobrados. Pode ser que a gente resolva em três horas, pode ser que a gente resolva em duas, pode ser que a gente leve mais tempo. Então assim, é a expectativa de desenvolvimento, tá? Baseado no que a gente já tem gravado aí. Três horas de teoria, duas, três horas de teoria. A partir disso aí, a gente já vai vir pras questões. Eu quero resolver pelo menos cem questões com vocês. Trinta e trinta nas duas primeiras aulas. Na verdade, na aula cinco e seis, né? Se a gente for contar as três iniciais de teoria. E mais outras quarenta nas duas últimas, tá? Pode ser que haja uma aula bônus aí. Vai depender do tempo, vai depender da interação de vocês, vai depender de como a coisa vai fluir. Mas deixa eu mostrar o caderno que já tá separado aqui, tá? NBR 5410, aqui tá de 2004, mas na verdade de 2008. NBR 5410 de 2008. Separei 123 questões aí envolvendo, pessoal, tanto questões de engenharia civil, que é o nosso foco, tá certo? Instalações elétricas em engenharia civil. Mas eu peguei umas questões que estavam categorizadas como muito fáceis da engenharia elétrica também, tá? Nós começaremos trabalhando as de engenharia civil, evidentemente. Nos primeiros vídeos eu quero resolver as de engenharia civil. E nos vídeos restantes a gente vai pegar aquelas muito fáceis de engenharia elétrica. Porque, pessoal, aquele conceito que é muito fácil pro engenheiro eletricista, pra nós ele vai ser ou vai estar na categoria de muito fácil também, de fácil, mediano ou difícil, tá? Então o que que acontece? Eu fui lá nas questões de engenharia elétrica também, relacionadas a 5410, e pedi as questões muito fáceis e adicionei algumas delas aqui, algumas delas, algumas questões dessa categoria. Categoria muito fácil pra engenharia elétrica, aqui dentro do nosso caderno, cujo foco é, naturalmente, engenharia civil, tá certo? A gente vai buscar construir uma preparação sólida aí dentro da engenharia civil, beleza? Beleza? Dito isso, pessoal, tendo essa expectativa de desenvolvimento aí, essa é a aula de número 55, a gente já vai comentar os principais pontos da norma, tá? Esse resumo da norma vai estar disponível pra vocês aí na descrição, o link tá na descrição, é só você clicar, download, aula 55, resumão, 5410, vai estar alguma coisa assim na descrição que eu vou deixar aí, beleza? Link pro Dropbox, o que mais? Principais pontos da norma, então bora lá. Aula 55, pessoal, a gente já começa falando de previsão de carga, mas antes disso, vou apresentar um pouco da estrutura da norma pra vocês, eu digo desde já que eu não li a norma inteira, tá bem? São 217 páginas, eu não me prestei ao trabalho, deveria, né, mas dado a correria do edital, a prova tá chegando, tô gravando essa aula aqui dia 27 de agosto, a prova em Xinguara já vai ser dia 19 e 20, salvo engano, preciso confirmar, mas é 19 e 20 de setembro, então eu não li a norma toda, o que que acontece? Eu fui resolvendo as questões, vendo os pontos que são pedidos nas questões, vindo na norma, então eu permiti que as questões direcionassem o estudo da norma. E aqueles pontos que eram mais recorrentes, naturalmente a gente dedica mais atenção, tá certo? Mas não peguei a norma de ponta a ponta, como fiz com a 5626, como fiz com a 8160, por exemplo, tá? Fui em cima dos principais pontos, vocês poderão ver até que nem tem tanta coisa grifada assim, tem um ponto ou outro grifado, tá? Tem um ponto ou outro que eu grifei, a norma não está cheia de grifos, como a gente costuma grifar antes de trazer a análise aqui. Mas pessoal, vamos falar um pouco da estrutura dessa norma aqui então, sumário, vamos ver se a gente acha o sumário dela aqui, aquele sumário resumido, tá? Aqui não tem, aquele sumário resumido tem nas versões anteriores, uma vez que as normas passaram para esse novo padrão, se eu vier nesse padrão aqui, símbolos gráficos, isso aqui é uma norma de 89, então eu consigo achar o sumário dela aqui, tá? O sumário resumido, com os macrotópicos, né? Mas com o modelo novo, com a formatação nova das normas, esses macrotópicos, eles saíram, então a gente tem que vir e pescar eles na unha aqui mesmo, tá? Vai ter o prefácio, tá pessoal? Vai falar da aplicação da norma, do objetivo da norma, quem a 5410 cancela, quem a 5410 substitui, tá? Quem a 5410 incorpora, esse é o prefácio lá, o 1 vai trazer o objetivo, desnecessário explicar isso aqui. Referências normativas, são aquelas normas que se relacionam com a 5410, Então, por exemplo, a 5444, eu acho que ela foi cancelada, a galera fala que ela foi cancelada, né? Mas a simbologia, pessoal, que é trazida pela 5410, mesmo ela tendo sido cancelada, ela continua sendo a metodologia padrão. Então, ainda que seja uma norma cancelada, você tem de estudar se quiser matar as questões. Por quê? Porque lá na sua questão, mesmo que a norma tenha sido cancelada, os símbolos dela continuam vigentes, tá? Continuam valendo. É meio que se estabeleceu com uma metodologia padrão. Então, não dá pra correr da 5444, ainda que tenha sido cancelada, tá? Ainda que tenha sido cancelada, salvo engano, ela foi cancelada, posso confirmar essa informação pra vocês. Inclusive, vou tomar nota disso. Bloco de notas, vou anotar aqui, ó. Área, área, que, opa, coloquei acento grave, acento agudo. Área, que, Engie Civil pode projetar, tá? Projetar. Projetar. E o que mais que eu preciso pesquisar pra vocês? Ah, tá. Se a 5444 foi cancelada. Beleza. Vou tomar nota disso aqui, coisa que eu vou trazer na aula 56. Isso aqui é a de 55. Definições, pessoal. Aquelas definições clássicas, tá? Assim como a gente tem lá nas demais normas, tem aquele hall de definições também, que estabelecem a terminologia, os termos básicos, os conceitos básicos com os quais você trabalha ao longo de todo o corpo normativo. A quarta questão. Princípios fundamentais e determinação das características gerais. Esses princípios fundamentais valem um olho, vale dar uma checada. A gente vai dar uma conferida neles, tá? E depois do tópico 4, nós temos proteção para garantir segurança. Aí nós veremos a proteção básica, a proteção supletiva, a proteção adicional, que são conceitos tratados demais nas questões. Ah, essa aqui é uma proteção básica ou uma proteção supletiva? Ah, não. Isso aqui é uma proteção adicional. Conceitos que a gente trabalha também. Sexto. Sexto tópico, pessoal. Sexto tópico fala do quê? Na verdade, pula a type, porque está em paralelo aqui. Deixa eu só ajustar isso aqui para a gente seguir tranquilo. Beleza. Tópico 6. Tópico 6 fala do quê? Seleção e instalação dos componentes. Sete. Vale esse overview, tá, pessoal? Vale esse overview. Verificação final. Aí tem a inspeção visual, tem os ensaios. A inspeção visual sempre vai preceder os ensaios. Aí pode muito bem vir uma questão, como a gente vai resolver, tá? Uma questão que fala assim. Ah, os ensaios têm de vir antes da verificação, antes da inspeção visual. Aí você vai falar, não. Os ensaios vêm depois. Até mesmo no próprio corpo da norma aqui, tá? A gente já tem a inspeção visual sendo descrita primeiro que os ensaios. Sendo descrita primeiro que os ensaios. Tópico 8. Manutenção. Vocês notem, pessoal, que o tópico de manutenção... Sempre vem acompanhando aqui, dando um olho também aqui, ó. No número de páginas, tá? Verificação final. Pega da 163... Na verdade, o tópico 7. Isso mesmo. 163 até 168. Tópico 8. Pega do 168 até o 169. Belezinha? E vai falar do quê? Da manutenção, periodicidade, tarará. Eu ressalto que desde já, já adianto que a periodicidade, pessoal. A periodicidade deve ser tão frequente quanto mais complexa for a instalação. Então você tem uma instalação simples. É um interruptor lá, uma habitação de interesse social de 50 metros quadrados. Você não vai estar precisando inspecionar a instalação dessa residência a todo momento. Agora, se você tem uma plataforma de extração de petróleo offshore, né? Que eu acho que offshore vai ser aquela lá mesmo em alto mar, né? Aí você tem uma plataforma offshore lá. Se um circuito, se uma proteção de circuito tiver em falha e não interromper, não houver o sessional aumento automático da corrente naquele circuito, por exemplo, a coisa toda pega fogo, a coisa toda vai pelos ares, a coisa toda explode. Aí fica parecendo aquele filme lá do Mark, não sei das contas, né? Tem um filme, pessoal, muito bom que eu recomendo. É Horizonte Profundo, eu acho o nome do filme. Que uma plataforma em alto mar pega fogo, né? Então, por que aquela plataforma pode ter pegado fogo? Um exemplo, pode ter sido o mesmo problema na instalação elétrica. Então, a gente não quer que plataforma nenhuma, nem residência alguma, nem edificação comercial, indústria nenhuma, pegue fogo por conta de problema em instalação elétrica, principalmente aquele que a gente projetou, porque o nosso CREA vai estar em jogo. É ou não é verdade? Beleza, tópico 8. Requisitos complementares para instalações ou locais específicos. Isso aqui vai falar da divisão de circuitos, essa parte de divisão de circuitos é importante. Proteção por extra low voltage, sistema de alta voltagem separado, sistema com proteção de alta voltagem, piscina. Pessoal, nós cobriremos aquilo que as questões determinarem, tá? Nós cobriremos aquilo que as questões determinarem e o resto, aqueles tópicos que forem relevantes, por exemplo, piscina, vale a gente dar uma checada. Esses princípios fundamentais, uma vez que o próprio nome diz que eles já são fundamentais, naturalmente a gente vai dar uma checada, tá? Então, assim, a gente vai começar lá pelo resumo que foi feito, bem, pelo resumo que fiz, a gente vai seguir na apresentação. Tem aqui também os anexos. Há anexos informativos e anexos normativos. Primeiro, são apresentados os anexos normativos, anexo A, B, C, tudo bem? E em seguida, os informativos. Certo, pessoal? É... Sem mais, a gente vai vir pra letra de norma mesmo, ver o que acontece nesse jogo aqui. Beleza? Vamos falar de previsão de carga. Previsão de carga, pessoal, cai demais, tá? Ah, quantos pontos de iluminação eu devo ter? Quantos pontos de tomada devo ter? Aí vem uma questão e fala pra você assim, o número de pontos de tomada depende da área. Na verdade, não depende da área, depende do perímetro, tá? Vai ser a grandeza principal. Aí vem uma questão lá e fala pra você assim, ah, a iluminação depende do perímetro, enquanto que não depende do perímetro, depende da área. Então você pode ter uma questão que de início já trabalha isso, tá? Fala que a iluminação depende do perímetro e que a quantidade de pontos de tomada depende da área, enquanto que é o contrário. A área vai estar relacionada à iluminação, enquanto que o perímetro vai estar relacionado ao número de pontos de tomada, um possível ponto de trabalho aí das bancas. Tudo bem? Número de pontos de tomada. Vamos falar disso, pessoal. Tá lá no 9.5.2.2.1. Quase que não acaba número aqui, né? Tópico aí bem dentro de outros tópicos, embalado dentro de outros tópicos. Anyways, o número de pontos de tomada deve ser determinado em função da destinação do local e dos equipamentos elétricos que podem ser aí utilizados, observando-se no mínimo os seguintes critérios. Pessoal, primeira observação aqui, destinação do local. Você vai colocar, você tá lá em uma sala, tá? Retangular, e aquela sala será alugada pra uma one house, um cyber, né? Os cybers estão praticamente extintos, mas em certas rodoviárias, aeroportos, você... Apesar que hoje todo mundo anda com notebook também, né? Os cybers estão extintos. Nós vamos voltar aí, que é 12 anos no tempo, e pensar que a gente tá projetando um cyber. Uma one house. Ali, pessoal, você não vai colocar o número de... Você não vai pegar o perímetro e dividir por 5, porque é uma sala padrão. Não. Ali, você vai pensar na destinação daquele local. Se é um cyber, vai ter um computador a cada metro, a cada 80 centímetros, então isso precisa ser visto. Daí, naturalmente, o número de pontos é determinado pela destinação do local. Se você tem, por exemplo, e não só o número de pontos, se a gente pensar na potência também, né? Uma sala de máquinas. O que que tem uma sala de máquinas? Uma sala de máquinas a máquinas, a motores, a cargas indutivas. E essas cargas indutivas, trifásica, bifásica, tarará, você pode ter uma potência elevada. Então, quando a gente for falar de sala de máquinas, por exemplo, nós veremos que os pontos a serem deixados, os pontos de tomada, devem de ser pelo menos 1000 volt-ampere, 1000 VA, tá? Enquanto que uma tomada normal, uma TUG, que a gente fala, né? Uma tomada de uso geral, uma TUG, ela vai ter 100 VA. Então, por que 10 vezes mais em uma sala de máquinas, uma potência de 10 vezes mais? Porque vai funcionar a máquina ali, pessoal. Você pode querer ligar uma foradeira, uma lavadora pra lavar o radiador de um gerador de alguma coisa, tá? Então, é o destino do local e o equipamento que vai funcionar ali. Duas coisas que a gente precisa ter bom senso de olhar durante o nosso projeto, tá? E outra coisa que é interessante a gente pensar também é pra que a gente tá estudando essa norma? Por que a banca tá cobrando isso da gente? Porque, ainda que sejamos engenheiros civis, vai acontecer de sermos demandados de que seja exigido da gente a elaboração de um projeto elétrico, tá, pessoal? Projeto elétrico de baixa tensão, se a gente for subir pra média e alta tensão, aí naturalmente a gente vai encaminhar isso para um engenheiro eletricista ou vai procurar fazer uma pós pra que possa pôr o pé nesse campo também, né? Outra coisa que é engenheiro civil, salvo engano, engenheiro civil não pode projetar a subestação, é índice civil, civil pode projetar a subestação, tá? Salvo engano, engenheiro civil não pode projetar a subestação ou se pode projetar, é só até 5, 7,5 KVA, 10 KVA, mas na verdade eu acho que não pode, vou buscar saber disso e trago pra vocês também na aula 55, já tô tomando nota de tudo isso aqui. Beleza, pessoal, então preciso olhar o destino e o equipamento elétrico, e além disso eu tenho que observar no mínimo, tá? Isso aqui são os critérios mínimos, C, 7, 1, opa, são os critérios mínimos que eu tenho de cumprir de acordo com a 5, 6, 2, 6, 5, 6, 2, 6 não, 5, 4, 10, perdão. Beleza, então é o mínimo, beleza? Em banheiros, devem ser previstos pelo menos um ponto de tomada próximo ao lavatório atendidas as restrições de 9, 1. Pessoal, falando em sauna e falando em áreas molhadas, tá? A 5, 4, 10 divide em volumes, divide em volumes. Deixa eu encontrar aqui o tópico 9, 1. E no banheiro não é diferente. Você tem uma área ali próximo à banheira, próximo ao lavatório, que a gente vai ter uma restrição, tudo bem? Esse aqui é o nosso banheiro, por exemplo, vejam só. A gente tá no tópico 9, 1 aqui, você tem a banheira e você não pode ter equipamento elétrico algum a 60 centímetros da banheira ou a 60 centímetros do box, porque é uma área de risco. A água, sob a pele humana, ela diminui a resistência do corpo humano, que vai ficar mais fácil de você ser um condutor, tudo bem? Tem os termos elétricos, tem os termos específicos, pessoal, que eu não tô lembrando aqui. Mas em resumo, é que a pele hidratada, a pele molhada, naturalmente a corrente elétrica vai correr mais facilmente por sobre ela e o risco de eletrocutar o sujeito que tá ali tomando banho cresce também. Mas resumo da história, vale a pena se atentar a isso aqui, ó. Banheira, isso aqui é uma banheira. Banheira ou box, tá? A gente deve evitar equipamento elétrico a 60 centímetros dessas áreas. Banheira ou box. Então, quando a norma fala da quantidade de pontos de tomada lá e diz que tem que obedecer as restrições do tópico 9, 1, é esse tópico aqui que faz referência. Tudo bem? Esse tópico aqui que faz referência. Então, novamente, em banheiros deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada próximo ao lavatório e já deixa próximo ao lavatório ali. Só de eletar, pessoal, é próximo ao lavatório, na verdade, do lado oposto ao lavatório que se comunica. Você tem um lavatório ali e você tem uma das faces do lavatório que se comunica com o box, está mais próxima do box. Só de você colocar esse ponto de tomada na face oposta, no lado oposto do box, tendo ali o lavatório como intermediário, isso já vai, muito provavelmente, estabelecer para você a distância mínima de 60 centímetros. Entendido? Então, banheiro, pelo menos um ponto, 60 centímetros do box, e nós veremos que a potência desse ponto do banheiro deve ser de 600 VA, 600 volt-ampere, tá? Não é como ponto de tomada geral que pode ser de 100, banheiro é 600, banheiro é 600 para os três primeiros pontos. A gente pode ter aquilo que a gente chama de sala de banho, tá? Os banheiros hoje, eles estão se tornando mais elaborados. O pessoal põe uma bancadinha no banheiro, põe uma banheira, tudo bem? Põe o box ali, um spa, uma hidromassagem. O resultado é que você pode, sim, ter um banheiro com um perímetro extenso que pegue mais de três pontos, mesmo você dividindo por 3,5. E detalhe que o banheiro, o quociente de divisão, tá certo? O quociente de divisão vai ser 3,5 também. A gente vai confirmar isso. Eu elaborei uma tabela resumo aqui, inclusive, acho que vale a... Vou deixar para apresentar mais tarde, mas vamos tirar essa dúvida logo, tá? Tá aqui a tabela, ó, banheiro, pelo menos um ponto, 600 VA para os três primeiros pontos e 100 VA para os restantes. É, pessoal, os banheiros eu acho que a gente vai dividir por 3,5 também, a gente vai confirmar na leitura da norma, mas bora lá. Porque você pode ter um banheiro gigantesco, você tá fazendo uma residência de alto luxo, um hotel seis estrelas, e aí, tá? Tá lá para o seu escritório, chegou para você, ou você foi contratado para fazer, enfim. O que mais? Tá aqui pelo menos um ponto, 60 do box. Em cozinhas, copas, copas, cozinhas, área de serviço, cozinha, área de serviço, lavanderias e locais análogos, deve ser previsto, no mínimo, um ponto de tomada para cada 3,5 ou fração de perímetro. Aí você tem uma cozinha lá, que ela tem 11 metros quadrados. 11 metros quadrados, não. 11 metros de perímetro. Aí você pega, se eu pegar 3,5 e multiplicar para 3, vai dar 10,5. Não é isso? 10,5. Aí deu 10,5 mais 0,5 metros de perímetro. Esse 0,5 vai determinar a existência de uma outra tomada? Sim, pessoal. Vai determinar a existência de uma outra tomada. Para o exemplo ficar mais fácil, eu peguei um múltiplo de 3, né? De 3,5. Vamos lá, vamos pegar um múltiplo de 2. O seu ambiente tem 7 metros de perímetro. É bem pouco. Vamos pegar 14. Tem 14 metros de perímetro. 14 por 3,5 vai dar 4 pontos de tomada. Mas se for 15, vai dar 4 pontos de tomada mais 1 metro. Essa fração de 3,5 vai corresponder também a um outro ponto de tomada. Eu sei que eu estou sendo repetitivo aqui, tá, pessoal? Mas a ideia é que se fixe mesmo. Deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada, 3,5 metros, fração de perímetro. Sendo que acima da bancada da pia, isso aqui é importante, acima da bancada da pia, devem ser previsto no mínimo duas tomadas de corrente. Outra, duas observações que eu quero fazer aqui. Pessoal, primeira coisa. Quando fala tomada, é tomada de corrente, tá? É um ponto de tomada. A gente fala só tomada, tomada, tomada. Tomada de quê? Quem toma, toma alguma coisa. Tomada de quê? Tomada de corrente, tá? Tomada de corrente. Observação 1. Essa é a observação 1. Observação 2, pessoal. Acima da pia, eu posso ter, devo ter, na verdade, um mínimo de duas tomadas de corrente. Um mínimo de duas tomadas de corrente. Essas duas tomadas, elas podem estar em um mesmo ponto, colocando em termos mais coloquiais, elas podem estar em uma mesma caixinha ou podem estar em pontos distintos, caixinhas diferentes, tá? Então, você tem a torneira da pia ali, por exemplo, ao centro. Você pode ter uma caixinha à esquerda, outra caixinha à direita, ou só, cada uma com um ponto, ou dois pontos, que seja. Ou você pode ter uma caixinha só à direita aqui com dois pontos de tomada. Mas a regra é, deve haver, acima da bancada da pia, um mínimo de duas tomadas. Pra quê, pessoal? Você vai ligar um liquidificador, você vai ligar uma batedeira. O que mais você vai ligar? Você vai ligar uma sanduicheira, você vai ligar um grill, tudo bem? Apesar que um grill, ele vai ser um... vai demandar uma tomada de uso específico, que é o que a gente vai ver mais tarde, vai demandar uma tui, tá? Nós temos tug e tui. Nós temos espaço aqui pra adicionar isso? Temos, tá? Tui e tug. Isso aí, certamente, você já deve saber, mas, pessoal, o seguro morreu de velho, né? Tug e tui. A gente não vai arriscar e chegar no concurso despreparado, a gente vai fazer o que puder pra favorecer a nossa preparação. Tomada de uso geral. Nós temos as tuis. Tomada de uso específico. Tales, me fala sobre essas tuis. A gente vai chegar lá, agorinha, nas nossas tomadas de uso específico. Belezinha? A gente vai ver que elas vão ter uma potência mais elevada, que é as tug, naturalmente, que são de uso específico. Adiante, pessoal. Falamos de cozinha, falamos de banheiro, vamos falar de varanda agora. Deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada. Deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada nas varandas. A potência dela, pessoal, pode ser sem VA, normalzinho, tá? E detalhe, se a sua varanda tiver uma área inferior a 2 metros quadrados, que é o que está estabelecido aqui, ou se ela tiver... Aqui fala profundidade, mas a gente pode pensar em largura, tá, pessoal? Quando fala profundidade da varanda, é aquela, eu entendo, como uma dimensão de largura. Entendido? Profundidade em relação à face da edificação, tá? Mas, para todos os efeitos, a gente pode pensar na largura. Então, se a largura da sua varanda é inferior a 0.8 metros, o resultado é que vai acontecer o seguinte. Ainda que você tenha uma cobertura ali, a depender do ângulo da incidência da chuva, a depender do ângulo da precipitação ploviométrica, né, para usar o termo mais lá da hidrologia, drenagem, né, a depender do ângulo dessa precipitação, você pode ter a água, a chuva incidindo diretamente sobre o seu ponto elétrico ali. E uma água, pessoal, uma água que tem sais, a água pura, ela é isolante. Na verdade, eu não vou entrar nessa seara, porque eu não tenho o domínio, mas o resumo da história é, quando a água tem sais diluídos, que é o que acontece em uma chuva ácida, por exemplo, você pode ter íons ali, tá? Esses íons funcionarão como elétrons e vai fazer da água um condutor. Inclusive, qual água que conduz melhor? Uma água com sal ou uma água sem sal, né? Uma vez que o cloreto de sódio entra ali na composição aquosa, vai haver a dissociação dos íons ali, vai ficar Na+, Cl- e tal, e aqueles íons, íons cloreto, íons de sódio lá, eles vão se comportar como os nossos elétrons. É mais ou menos assim, é mais ou menos por aí, pessoal. Não é precisamente isso, não, mas é a história. Eu estou falando em termos genéricos aqui, tá? Mas, resumo, você tem uma varanda que a largura dela é estreita, a chuva vai vir, vai molhar a tomada, e se essa chuva tiver sais e o ambiente está molhado lá, pode ser que na manhã seguinte você vai pôr o pé lá fora e morra eletrocutado se não tiver um DR, que é o dispositivo residual que a gente vai estudar agora há pouco, tá? Mais adiante. Então, resumo esse aí. Área inferior a 2 metros ou profundidade inferior a 0.8. A gente não necessariamente precisa ter o ponto na varanda. Você pode deixar próximo ao acesso. Vejam só. Não precisa ser instalado na própria varanda, mas próximo ao seu acesso. Próximo quanto? Próximo quanto, Thales? Pessoal, 1 metro, 1 metro e 20, tá? É legal não exceder 1 metro e meio. É legal não exceder 1 metro e meio. O que mais que a gente tem? Em salas e dormitórios, devem ser previstos pelo menos um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro. Devendo esses pontos serem... Devendo esses pontos ser... Devendo esses pontos serem... Eu acho que era serem aqui. Devendo esses pontos serem... Devendo esses pontos serem espaçados tão uniformemente quanto possível. Particularmente no caso de salas de estar, deve-se atentar para a possibilidade de que um ponto de tomada venha a ser usado para a alimentação de mais de um equipamento. Sendo recomendável equipá-lo, portanto, com a quantidade de tomadas julgada adequada. Em cada um dos demais cômodos e dependências de habitação devem ser previstos pelo menos... Antes de entrar na letra E, pessoal, quero fazer um comentário acerca dessa nota deixada aqui pela norma. Pessoal, um painel de TV, por exemplo. Vamos pensar aqui. Um painel de TV, se ele é equipado com um home theater, né? Home theater lá. Se ele é equipado com um home theater, vai ter uma tomada para o home theater, tá? E pode ser que esse home theater exija duas tomadas, uma para o Subwoof e outra para as caixinhas, mas vamos considerar uma só. Aí você tem um painel multimídia lá na sua sala de estar. Sua casa chique lá de 300 metros quadrados. Você tem uma sala multimídia e você tem um home theater. O que mais você tem? Você tem a TV, nós já temos duas tomadas. Aí você tem TV a cabo. Você vai precisar ligar a fonte da TV a cabo, da sua Sky lá, da Oi, que seja, tá? Tomada 3. Aí o que mais que você tem? Você tem um PlayStation, um Xbox. Tomada 4. O que mais que você tem? Você pôs o roteador no rack ali. Vamos supor que você pôs o roteador. Aí tem a fonte do roteador e tem a fonte do moldem, da internet lá em cima. Cinco tomadas. Então assim, pessoal, como projetista, temos de ter o bom senso de que numa central multimídia, que normalmente se localiza na sala, tá? Você pode ter 4, 5, 6 equipamentos a serem ligados ali que vão operar de modo simultâneo. O molde da internet e o roteador é 24x7. É ligado o tempo todo. Então, se tiver ali no rack, já são dois pontos a serem utilizados. Aí tem a TV. Apesar que a galera curte mais o YouTube, mas o YouTube entrou pra dentro da TV quando a TV se tornou Smart TV, né? Então a gente vê o YouTube pela TV agora. Quem tem... Quem tem... Quem tem Smart TV. E os Netflix da vida, Amazon Prime, etc. Então o projetista tem que passar por todas essas concepções. Adiante. Salas de estar, tarará. Então, aí a minha recomendação, pessoal. Um ponto que se... Porque os ambientes hoje, o projeto quando ele sai do escritório, é ideal que ele já saia compatibilizado com a estrutura, com a elétrica, com o hidrossanitário, tudo bem? Trenagem pluvial, interiores, luminotécnico e o arquitetônico nem se fala. O arquitetônico é o pai de tudo aí, que vai determinar a disposição de tudo. Mas resumo da história. Se você já tem definição de onde vai ficar a TV, de onde vai ficar o Xbox, tá? De onde vai ficar ali um PC, sei lá, vai, o cara quer colocar um PC game na central multimídia dele. Se você já tem definido onde vai ficar, pessoal, deixa o mínimo de quatro tomadas, tá? Deixa duas tomadas conjugadas ali, pra não deixar uma próxima da outra, ficar aquele negócio esquisito. Você põe uma tomada baixa, uma tomada média, tá? Põe uma tomada baixa, uma tomada média, ou duas tomadas médias, espaçadas a 50, 60 centímetros, tudo bem? Pra se localizar ali, o painel de TV e a central multimídia. Belezinha dita essas observações que mais nós temos. Em cada um dos demais cômodos e dependências de habitação, devem ser previstos pelo menos um ponto de tomada, se a área do cômodo ou dependência foi igual ou inferior a 2.25, admite-se... Aí tá, ponto. Atropelei o ponto. Um ponto de tomada, se a área do cômodo ou dependência foi igual ou inferior a 2.25 m². Pessoal, 2.25 m², a gente pode pensar em... 2 por 1.12,5, né? 2 vezes 1.2,5. Então, você tem um cômodo ali que é estreito, uma dispensa, por exemplo. Essas casas de hoje, os lotes estão 27 por 12, 27 por 13, 25 por 10. Você tem residências construídas em meio lote, que vai ser ali 6 por 15. Você tem uns lotes bem diminutos, tá, pessoal? Então, a verdade é que a figura da dispensa, a figura do depósito nas casas modernas, elas têm se extinguido, eu não sei onde o povo faz, o que o povo faz com a bagulheira, com as compras, se coloca nos armarinhos embaixo da pia, eu não sei. Mas, por exemplo, a galera tá com a onda da bike agora, né? Todo mundo quer ter uma bike. E o ideal é que você tenha uma dispensa, um local pra depósito. Você chegou da pedalar, da guarda-bike lá. Então, vamos pensar num cômodo como esse. Você fez um cômodo pra guardar a tranqueira, a bagulheira e a sua bike, né? Esse cômodo, ele pode ter 2,5 por... 2,5 por 1,30, sei lá. Isso é um cômodo estreito. E uma vez que você vai dispondo, você vai colocando ali, coloca a bike, coloca as caixas de compra, aí você comprou uma TV nova, põe a caixa da TV lá, o resultado é que você pode, pode acontecer que você não tenha condições de utilizar a tomada que foi estabelecida naquele perímetro. Perímetro. Por quê? Porque o cômodo vai estar arroiado de coisas, vai estar arrolhado de coisas. Aí o resumo. Resumo é que a gente pode deixar esse ponto do lado de fora. tudo bem? Se, olha só, um ponto de tomada se a área do cômodo ou dependência for superior a 2,25. A gente pode... Opa! É. É. Eu não sei, pessoal, se o exemplo que eu dei casou exatamente aqui, tá? Mas o resumo é que, por exemplo, no caso da varanda, a gente pode deixar de fora aqui, ó. Exatamente. Se a área for inferior, o ponto pode ficar fora desde que esteja até 80,80 metros no máximo da sua porta de acesso, tá? Eu acho que esse ponto 80 metros aqui, pessoal, vale pra varanda também, tá? Vale pra varanda. Porque aqui, ó, a varanda tem área inferior a 2 metros quadrados. E essa regra aqui vale para demais dependências, demais cômodos e dependências com área inferior a 2,25. 2 é inferior a 2,25. Então, você resumo pra varanda, voltando pra fazer um comentário mais cerca da varanda. Você tem uma varanda lá a 2 metros quadrados. Deixa ali próximo do acesso, 80 centímetros do acesso. Por quê? Você tem uma varandinha que cabe só a sua cadeira, mas se tá quente, você quer pôr um ventilador. Aí você pôr um ventilador lá na varanda, 80 centímetros tá ali a tomada, fica o ventilador soprando você lá e você curte a vista da sua varanda. Beleza? O que mais nós temos? Um ponto de tomada se a área do cômodo ou dependência for superior a 2,25 igual ou inferior a 6 metros quadrados, tá? Pessoal, o resumo da história é que em todo cômodo ou dependência da edificação, da residência, é necessário que haja pelo menos um ponto de tomada. É necessário que haja pelo menos um ponto de tomada, tá? Então, se a área tiver entre 2,25 e 6, vai ter um ponto também. Se a área for superior a 6, aí entra aquela outra história. você tem um salão, sei lá, uma sala, o exemplo que eu te dei, sala de cinema, né? Sala de cinema, ou quarto de oração. Por exemplo, Pastor Lucinho, que é um cara que eu sigo, ele fez a casa dele e mandou fazer um quarto de oração. Um quarto pra ele se retirar espiritualmente e orar a Deus. Resumo, não é um cômodo tradicional. Uma sala de cinema, por exemplo, não é um cômodo tão tradicional, se a gente for pensar nas residências acessíveis à maioria das classes. Então, em um cômodo que ele tem área superior a 6 metros quadrados, vamos pensar em um quarto de oração de 12 metros quadrados, tá? Nesse caso, vai entrar nessa regra aqui. Não é sala, nem é dormitório. É um ambiente ali espiritual. Ou uma sala de cinema, multimídia também, pra você chamar os amigos e uma TV de 80 polegadas lá e ver os filmes. Vai ter uma área superior, 6 metros quadrados, você distribui ali 5, uma tomada a cada 5 metros. Pessoal, essas tomadas que serão distribuídas aqui são tomadas de uso geral, tá? Tomadas de uso geral de 100 VA. 100 VA. Beleza, pessoal. Nós falamos da quantidade, quantidade, o número de pontos de tomadas. A gente pode colocar aqui número, quantidade de pontos de tomada. Agora a gente vai falar da potência desses pontos. Tópico é curtinho, tópico é curtinho. Esses outros tópicos aqui, já vamos falar de tomadas de uso específico, a gente vai discutir eles também, mas vamos falar um pouco da potência desses pontos. A potência ser atribuída a cada ponto de tomada é função dos equipamentos que ele poderá vir a alimentar e não deve ser inferior aos seguintes valores. Mais uma vez, naturalmente, né, pessoal? Você tem lá um secador de 2.000 watts. Você vai pôr uma tomada qualquer pra alimentar esse secador, você tem um grill George Foreman lá. Não sei dar as contas que tem uma potência, um forno elétrico, por exemplo. Forno elétrico, pessoal, tem 5.000 watts, 6.000 watts, 7.500 watts. Um chuveiro, nem se fala, né? Então, naturalmente, a potência que é atribuída a cada ponto depende do equipamento que ele vai alimentar. e não deve ser inferior a... Discutiremos agora os valores mínimos. Então, vamos lá. Atenção pra aquilo que eu falei do banheiro, hein? Ó, ó só. Em banheiros, cozinhas, copas, copas-cozinhas, área de serviço, lavanderias e locais análogos, no mínimo, 600 VA por ponto de tomada até 3 pontos. Novamente, no mínimo, 600 VA por tomada até 3 pontos. Ah, Tales, o que você tá me dizendo é que aquela regra lá da cozinha, que se eu tiver 5 pontos, os 3 primeiros pontos serão de 600 VA, você tá me dizendo que aquela regra é válida também pro banheiro? Sim, pessoal. Olha o banheiro aqui, ó. É em banheiro, cozinha, copa-cozinha. Então, por exemplo, se você tem um banheiro, uma sala de banho, né? Que aí vai ser uma sala de banho, um negócio mais chique. Um negócio que tem uma sauna lá, tem uma hidromassagem, tem um spa, tarará, um box, né? Uma sala de banho. Aí você tem uma sala de banho lá de 22 de perinho. 22. 22 dividido pra 3,5 vai dar quanto? Vai dar uns 4 e pouco, né? 4 e pouco? Dá mais, né? Vai dar 22 dividido pra 3,5. Ó. Opa. 22 dividido pra 3,5. Ó, deu 6,3. Passou, foi longe, hein, pessoal? Deu 6,3. Então, o que que acontece? Você vai ter 7 pontos de tomada. 7 pontos. É... Eu vou diminuir a área porque vai cair numa outra regra. Bora lá. Calma, pessoal. Calma. Olha só. Vamos pegar 17,5. 17,5 dividido pra 3,5. 5. Deu 5. Beleza. 5 pontos de tomada lá na sua sala de banho. No mínimo, 600. Aí você tem 5 pontos. Os 3 primeiros, você vai atribuir potência de 600 VA por tomada. E os outros 2 restantes vai atribuir 100 VA. Então, neste caso, o mínimo, eu tô falando da potência mínima, tá? Na sua sala de banho, lá de 17,5, você vai ter 3 tomadas de 600 e 2 de 100. Agora, pessoal, por que que eu não fiz aquela conta? A primeira conta que eu fiz foi a seguinte. 22 dividido por... 22 dividido por 3,5. Deu 6,3. 7. Por que que eu deixei aquela conta de lado e fiz outra conta? Porque essa outra conta que eu fiz aqui, essa conta aqui, ela cai nessa regra aqui. O total de tomadas deu superior a 6. Não deu? Quantas tomadas eu vou ter que ter aqui de acordo com essa regra? Eu vou ter de ter 7 tomadas. 7 é superior a 6. Quando for superior a 6, admite-se que o critério de atribuação de potências seja de, no mínimo, 600 VA por ponto até 2 pontos e 100 VA por ponto para os excedentes. Então, resumo, pessoal. Se você tem mais de 6 pontos na sua cozinha, no seu banheiro, copas, copas, cozinhas, área de serviço, tarará, tarará, se você tem mais de 6 pontos, no caso, a partir de 7, deixa de valer a obrigatoriedade dos 3 primeiros serem de 600. Agora, é obrigatório somente que os dois primeiros, tá? É obrigatório somente que os dois primeiros sejam de 600. Entendido? Então, se vier uma questão para você e falar assim, ah, mas eu tenho 8 pontos. É verdade que em uma cozinha que eu tenho 8 pontos, eu posso ter só as duas primeiras tomadas de 600? De acordo com essa regra aqui, sim, tá? Ó, vejam só. Quando o total de tomadas no conjunto desses ambientes for superior a 6 pontos, admite-se que o critério de atribuição de potência seja de, no mínimo, 600 VA por ponto de tomada até 2 pontos e 100 VA por ponto de tomada para os excedentes, sempre considerando cada um dos ambientes separadamente. Então, aquela história. Pessoal, na prática, aí você pergunta para mim, ah, Thales, mas você, tendo uma cozinha de 8 pontos, você ia deixar só 2 pontos de 600? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Aí é onde entra o bom senso, tá, pessoal? Uma cozinha, é aquilo que eu falei, você vai ter liquidificador, você vai ter grill, você vai ter batedeira, você pode ter equipamentos de maior potência. Então, assim, eu não deixaria, a não ser que fosse, e se fosse uma cozinha de uma habitação e interesse social, não daria mais que 6 pontos e a gente cairia na obrigatoriedade dos 3 pontos, que é a regra geral. Mas, em resumo, pessoal, tendo uma cozinha, eu não baixaria, não, tá? Não baixaria, não. Deixava as 3 de 600 lá, no mínimo, as 3 de 600. Olhe lá se eu não pusesse uma tomada de 1.000 VA, 2.000 VA, para ligar um grill, para ligar um forno, tá? Para ligar um forno, teria de ser uma de 6.000 VA, 5.000, 7.000, tá? Mas, enfim, pessoal, se der tempo, vou até tomar nota bem aqui. Considerar, mostrar, elétrico. Se der certo, pessoal, eu quero fazer a apresentação de um projeto elétrico para vocês aí, tá? Abrir um projeto elétrico, falar, ó, pessoal, isso aqui é isso aqui, quadro de medição, dispositivo de proteção contra surto, isso aqui é um tubo passando no piso, isso aqui é um tubo passando no teto, isso aqui é um tubo tarará, isso aqui é um ponto de luz, se der certo, mostrar a simbologia, a gente trabalhar a simbologia, tá? Ah, não, isso aqui é um símbolo de rede lógica, o símbolo da rede telefônica, isso aqui é um símbolo de TV a cabo, não, isso aqui é um símbolo de tomada baixa, isso aqui é um símbolo de tomada de uso específico, se der certo, pessoal, eu quero fazer isso com vocês, beleza? Vamos tocar pra frente, nos demais cômodos ou dependências, no mínimo 100 VA por ponto de tomada, isso aí a gente já falou, vamos dar uma acelerada, tá? A gente já, já tá com quanto tempo aqui? 40 minutos, 40 minutos, beleza, a gente tem mais 20 nessa aula, adiante, ponto de tomada, em locais de habitação, os pontos de tomada devem ser determinados e dimensionados de acordo com o tarará, beleza, e o 9.5.2.2 é quem? É justamente esses caras que a gente tava estudando aqui, tá? 9.5.2.2, tarará, beleza, outros ambientes aqui, pessoal, sendo escritos agora, atenção, em halls de serviço, sala de manutenção e sala de equipamentos, tais como casa de máquina, sala de bomba, hall de serviço, tá, pessoal? Pessoal, qual a palavra-chave aqui? Serviço, serviço, deixa grifado aí, serviço, em hall de serviço, sala de manutenção, sala de equipamentos, tais como os casas de máquinas, casa de máquina é outra palavra-chave, a gente precisa também deixar, vale dar um destaque aí, beleza? Sala de bomba, barrilite, locais análogos, deve ser previsto, no mínimo, um ponto de tomada de uso geral, tá? No mínimo, um ponto de tomada de uso geral. Há circuitos terminais respectivos, respectivos quem, pessoal, respectivos a esses ambientes, deve ser atribuído uma potência de, no mínimo, 1000 VA. No mínimo quanto? 1000 VA. No mínimo 600? Vem a questão, pergunta pra você. Ah, é 100 VA. Ah, é 600 VA. Não, é 300 VA. Pessoal, 1000 VA em halls de serviço, casa de máquina, local análogo. Belezinha? Letra C. Quando um ponto de tomada for previsto para uso específico, deve ser a ele atribuído uma potência igual à potência nominal do equipamento a ser alimentado ou a soma das potências nominais dos equipamentos a serem alimentados. Pessoal, condicionador de ar, pede ponto específico. Você tem uma tomada de 24 mil BTUs. Uma tomada de 24 mil BTUs, ela demanda, vamos supor, 3,500 watts, tá? 3,500 watts. Vamos ficar nesse número aí, 3,500. Você vai pôr uma potência de 2 mil? Não vai, você vai pôr de 3,500 4 mil naquele circuito. Então, é por aí. O que vai determinar é o equipamento. Aí, pessoal, vem uma questão e pergunta pra você como eu já respondi, tá? Já respondi uma questão que falava assim, ah, se não tiver a potência do equipamento, não dá pra dimensionar. Pessoal, se não tem a potência, o que você vai fazer? Você vai dar um jeito. Isso é o que o engenheiro faz, tá? Engenheiro, a gente é resolvedor de problema. Então, se você não tiver a potência do equipamento, você vai seguir os seguintes critérios. O que você vai fazer? A soma ou a soma das potências dos equipamentos mais potentes que o ponto pode vir alimentar. Inclusive, eu vou pôr isso aqui num caixa alta. Vou dar um grifo pra isso aqui, tá? A gente vai premissar, tá, pessoal? A gente vai como é que fala? Conjeturar. A gente vai partir de hipóteses. Vai falar, não, aqui é uma suíte master e o pessoal tem uma renda alta aqui, eles vão pôr um ar-condicionado de 30 mil BTU aqui, tá? 24 mil, 22, no mínimo de 18. Então, você vai premissar e vai falar, poxa vida, tô dimensionando, não sei o BTU do ar que vão pôr aqui. Você vai considerar o equipamento mais potente que pode vir alimentar. Então, se é uma suíte master, uma área, você tem um quarto lá de 30 metros quadrados, 25 metros quadrados, 36 metros quadrados, você vai falar, o cara vai pôr um condicionador de ar aqui de 30 mil BTUs, aí você coloca a potência lá. Se ele colocar 18, ou de 22, 24, você vai estar no lucro, porque você dimensionou pra 30. A instalação vai ficar mais cara, mas a turma tem dinheiro. Então, é o bom senso do projetista, tá, pessoal? Potência calculada com base e outra. A gente deve, eu tô falando isso aqui, a turma tem dinheiro, mas, claro que o projetista sempre vai buscar o interesse, pessoal, é segurança e economia, tá? Engenharia, engenharia, eu tava conversando com os colegas no grupo que a gente tem aí de preparação pra concurso, inclusive, abraço, abraço Cris, abraço Henrique, tá? Abraço Ebson, que a galera que tá, eu sei que vai ver esse vídeo aqui, abraço pra vocês. A gente tava falando, olha, se você não obedece os valores da sustentabilidade, você não tá fazendo engenharia. A gente passa a graduação inteira ouvindo que as nossas obras, os nossos projetos, eles têm que ser sustentáveis, que é o que? É o econômico, o social e o ambiental, tá? E o econômico, ele é, e o técnico, né? E o técnico, detalhe pra isso, quando o tripé, o tripé da sustentabilidade, de modo geral, é o social, o ambiente e o econômico, mas quando a gente fala em engenharia, entra o técnico, o econômico, o social e o ambiental, tá? Na prática, vai entrar um político nesse tripé aí, tá? O chato da engenharia, pessoal, que em maioria de obras públicas, etc, etc, não prevalece o técnico, não prevalece o econômico, não prevalece o social, não prevalece o ambiental, vai prevalecer o quê? Vai prevalecer o político, né? E isso deixa a gente técnico, é furioso da cara, deixa a gente nervoso, porque você sabe que o dinheiro tá indo pelo ral, mas enfim, de vaga, voltando. Beleza, potência calculada com base na corrente de projeto e na tensão do circuito respectivo, tá? Então, aquela história, você supõe, supõe que vai ter um equipamento ali de 30 mil, uma vez você supôs que vai ter uma condicionada de 30 mil, por exemplo, você pega a corrente dele e a tensão do circuito e vai dimensionar numa boa. Letra D, os pontos de tomada de uso específico devem ser localizados no máximo a 1,5 metros do ponto previsto para a localização do equipamento a ser alimentado. Então, pessoal, você tem uma casa de máquina lá com um gerador, por exemplo, tá? Um posto de combustível e é principalmente aqui no Pará, aqui nos meses quentes, o pessoal liga muito ar-condicionado de 11 até 2 da tarde, você tem aquele pico de demanda e nada funciona que presta. Aí o que o pessoal das indústrias fazem, dos comércios? Eles ligam o gerador. Aí você tem uma casa de máquina lá do gerador, tá? Uma casa de máquina vai ser um ambiente de serviço, conforme a gente vê aqui no tópico B. E uma vez que você tem esse ambiente lá, o que você vai fazer? A tomada de 1.000 VA que você vai deixar, conforme a gente viu aqui, tomada de 1.000 VA, ela não pode estar a uma distância superior a 1.5 m do ponto previsto, tá? Do ponto previsto. Do ponto previsto. Essa tomada aqui, pessoal, essa tomada aqui, eu tô pensando ela, tá? Quando a descrição, pode ser que a norma esteja falando de outra coisa, tá? Mas quando eu falo dessa tomada, eu tô falando de uma tomada, a norma corrobora o que eu tô falando também. Na verdade, eu corroboro o que a norma tá falando, eu referenciar a norma, não eu. Mas o resumo, essa tomada de 1.000 VA aqui, pessoal, não vai ser para, não será para alimentar o equipamento que tá dentro da casa de máquina. Essa tomada de 1.000 VA não é para alimentar a bomba, não é para alimentar o gerador, porque o gerador vai gerar em primeiro lugar, né? Mas não vai ser para alimentar o equipamento que tá ali na casa de máquina, vai ser para quê? Vai ser uma tomada de uso geral. E pela característica do ambiente, ser uma área de serviço, é aquela história, pode ser que você queira ligar uma lavadora, pode ser que você queira ligar uma furadeira, tá? Mas esse 1.000 VA aqui não é para alimentar o equipamento, não. É para alimentar um outro equipamento quando você for lá fazer uma manutenção, por exemplo, uma bomba de vácuo, tá? Você tem uma central ali, você tem um local onde se localizam, por exemplo, de uma rede de ar-condicionado, né? Você vai deixar ali uma tomada, ah, no máximo, que distância? No máximo, 1.5 do ponto previsto. Beleza? 1.000 VA. E para fechar, pessoal, os pontos de tomada destinados a alimentar mais de um equipamento devem ser providos com a quantidade adequada de tomadas. Então, por exemplo, na manutenção padrão de um determinado equipamento, vamos, sei lá, pensar, vamos ficar nos ar-condicionados mesmo que a gente estava falando. Na manutenção de um equipamento, pode ser que eu precise tanto da máquina lavadora quanto de uma bomba de vácuo. Uma bomba de vácuo é fundamental na instalação de equipamentos de refrigeração. E a máquina lavadora é fundamental para lavá-los, naturalmente. Aí o que acontece? Você vai falar, poxa vida, quando o técnico for vir aqui fazer a manutenção, ele vai trazer a bomba de vácuo e vai trazer a bomba lavadora. Então, eu não vou deixar só uma tomada, vou deixar duas, que é justamente o que diz o tópico E. Os pontos de tomada destinados a alimentar mais de um equipamento devem ser providos com a quantidade adequada de tomadas. Beleza, pessoal? Pessoal, eu vou fechar essa aula aqui com a parte de pontos, tá? A parte que nós discutimos aqui dos pontos para que não fique muito extensa, porque aqui, nos tópicos seguintes, a gente já vai entrar numa outra coisa, numa outra história, tá? Ou será que dá para trabalhar? É, eu vou fechar essa parte aqui. Vou fechar essa parte aqui nessa aula. Vou fechar. Beleza, pessoal? Tira print, eu vou deixar essa tabela aí, vou gerar o PDF dessa tabela, vou deixar aí no link para download também, para você imprimir, beleza? Olha só, aqui está o resumo da localização de todos os ambientes, desde o banheiro, cozinha, sala, demais cômodo, varanda, casa de máquinas, até os específicos. Isso aqui, tudo que eu falei até agora nessa aula aqui, com exceção da introdução, está nessa tabela, tá? É só baixar e curtir, beleza? E adiante, essa norma aplica-se principalmente às instalações elétricas de edificações. Atenção para isso aqui agora. Pessoal, fechou, aqui a gente encerra, tá? Encerra a parte de pontos de tomada e potência dos pontos de tomada. A gente encerrou aqui, beleza? Agora a gente vai falar de quê? Da aplicação da norma. Da aplicação da norma. Então, assim, se você quiser dar pausa, dar uma alongada, eu vou dar um gole na água aqui, beleza? Oba! Deu meu café. Dá um golinho no café também, pessoal? E bora adiante. Vamos falar agora da aplicação. Belezinha? Deixa eu ver o que mais que a gente tem. Show! Beleza, pessoal? Essa norma se aplica a quê? Principalmente em instalações elétricas de edificação. O nosso foco, o nosso foco vai ser esses três aqui, tá? Que tá na nossa alçada. Porque se a gente vai mexer com industrial, até comercial mesmo, um supermercado, se for dimensionar o supermercado, se o cara tiver seis centrais de ar de 60 mil BTUs lá, por exemplo, é muito provável que você já precise de uma substação. De substação, aquela história. Na minha experiência, a minha intuição diz que a gente não pode mexer com substação ainda. Já vai precisar de engenheiro eletricista porque a coisa já começa a ficar mais complexa. mas o resumo que o engenheiro civil vai cobrir é o residencial, é o comercial, é o público. Pode ser que a nossa prefeitura, quem tá aqui pro sul-sudeste do Pará, por exemplo, o engenheiro civil seja designado pra fazer o projeto de uma granja, por exemplo, tá? Então aqui, vai cair também, mas a norma se aplica. A residência principal é o quê? Principal é o quê? A residência, o comércio e as edificações institucionais, as edificações públicas. Área de serviço, agropecária, a verdade é que a gente vai poder mexer com tudo desde que observada a área, a área e o limite de KVA lá que o engenheiro civil, do mesmo jeito que o técnico de edificação, ele pode fazer estrutural, mas só tem um certo tanto, a gente pode fazer elétrico também, mas dentro de certo regime. Por quê? Porque o engenheiro eletricista viu disciplina que a gente não viu e ele tem mais preparo pra fazer que a gente. Ainda que a gente seja curioso e se arrisca a fazer, mas o ideal é que a gente... É aquela história, né, pessoal? Aos especialistas, as especialidades. Se não tem competência, nem se envolve, né? Nem se envolve. Beleza, então se aplica a isso. Essa norma aplica-se também às instalações elétricas. De que tipo? Aqui, pessoal, é o tipo que se aplica, tá? Por que que eu tô fazendo isso? Ah, Thales, é lógico que se aplica. Mas por que que eu tô fazendo esse destaque? Porque a gente vai chegar aqui e vai falar daquilo que a norma não se aplica. A gente tá falando daquilo que se aplica. Beleza. Deixar um grifo aqui. Essa norma aplica-se também às instalações elétricas em áreas descobertas das propriedades externas das edificações. Ah, Thales, eu tenho uma área gourmet, eu tenho uma piscina, eu tenho uma quadra de tênis no quintal da minha casa, tá? Aí vai aplicar também. Áreas descobertas, mas não tem cobertura, vai aplicar? Vai. Áreas descobertas das propriedades externas da edificação. Ah, eu tenho um jardim, vai aplicar também. Reboca de acampamento, o trailer. Ah, Thales, esse nome se aplica no meu trailer? Aplica. Se for viajar lá rebocando na sua Hilux, você quer engenheiro. Todo engenheiro tem uma Hilux, tá, pessoal? Vem junto com o CREA. Fica registrado. Deixa eu dar um gole no meu café. Pessoal, todo engenheiro tem uma Hilux. Vem junto com o CREA, tá? Na hora que você submete a documentação lá, você se formou, você vai no CREA e eles já entregam o seu CREA junto com a chave de uma Hilux que vai estar estacionada na porta esperando você. E saindo dali, o que você faz? Você coloca o reboque e vai acampar. Porque vida de engenheiro é tranquila, não tem preocupação. Aí você instala o seu trailer lá, acampa e chegando lá você vai fazer o quê? Você vai ver se o seu trailer atende a 5410 de 2008 instalações elétricas de baixa tensão. O trailer tem que atender, os campings tem que atender também, tá? As marinas tem de atender também. Aquelas instalações ali próximos aos decks, aos cars, tá? Os piers ali, você tem um local próximo ao pier ali, tem uma vista pra uma empresa na fazenda, coisa e tal. As marinas tem de atender também porque são locais habitáveis, áreas de permanência e caracteriza meio que residência ali, tá? Instalações análogas, instalações análogas, grifo pra essas instalações análogas, tá? E de canteiros de obras, feiras, exposições e outras instalações temporárias. Pessoal, cai questão perguntando se a 5410 serve pra exposição? Serve. Cai questão perguntando se a 5410 serve pra canteiro de obra? Cai. Cai questão perguntando se serve pra instalação temporária? Cai também. Ah, Thales, mas é só 15 dias que a equipe vai ficar aqui. Usa também. Instalação temporária usa também. Essa norma aplica-se aos circuitos elétricos alimentados sob tensão nominal igual ou inferior a 1000 volts. 1000 volts é o que, pessoal? Outra forma que eu posso escrever 1000 volts é a seguinte, 1 kV, tá? Eu não vou mexer porque tá redondinho, tá bonitinho aqui, se eu for digitar 1 kV, o que vai acontecer? Ele vai cair pra próxima linha. Mas deixa aí. 1000 volts é o que? 1 kV em corrente alternada com frequência inferior. Esses números, pessoal, são importantes, tá? A questão pode vir e falar assim, ah, não é 400 Hz, é 60 Hz. E a gente tá acostumado com 60 Hz, 50 Hz, a gente olha nos equipamentos e fala assim, ah, esse equipamento é 60 Hz. Aí vem a questão e fala assim, 1000 volts em corrente alternada com frequência inferior a 60 Hz. Aí você é acostumado ver na geladeira lá na etiqueta e falar, esse equipamento funciona a 60 Hz. aí você vai resolver a questão, tá lá 60 Hz, aí você fala, é, faz sentido porque eu vi na geladeira, mas não, pessoal, até 400 está valendo, tá? Isso pra corrente alternada, se for, é, isso. Se for corrente, naturalmente, porque corrente contínua ela não tem frequência, não vai ter alternância. Esse Hz aqui, pessoal, é a frequência da alternância, tá? da corrente alternada, muda a polaridade. E a corrente contínua não vai mudar a polaridade, polaridade vai ser sempre uma só, daí o nome dela vai ser contínua. E o que que acontece? A alternada é 1000 volts, 1000 volts, 1 kilovolt, igual ou inferior, até, né, pessoal, até 1000 volts. Agora a corrente contínua pode subir a 1500. 2000, vem a questão e pergunta pra você, 2500, aí vem a questão e pergunta pra você, 500, não é 500, não é 2000, 1500 em que, pessoal? Em corrente contínua, tá? Em corrente contínua. Tá aí. Beleza. Aos circuitos elétricos que não os internos aos equipamentos, pessoal, vem questão e fala assim, o circuito interno do equipamento não é o interno. Aos não internos fica registrado também. Pessoal, nós veremos na resolução das questões e tem umas bancas que o coração delas precisa ser transformado por Jesus, tá? Porque eles trazem umas questões mudando palavrinha mesmo. Mudando palavrinha. Vamos focar. Aos circuitos elétricos que não os internos aos equipamentos funcionando somam uma tensão superior a 1000 volts e alimentados através de uma instalação de tensão igual ou inferior a 1000 em corrente alternada. Pessoal, eu posso ter em uma rede um equipamento que é alimentado a uma tensão igual ou inferior a 1000 volts, mas ele funcione a uma tensão igual ou superior a 1000 volts? É claro que pode, pessoal. É lógico, se você... Provavelmente você é dessa geração. Não é possível que você é tão jovem que não lembre disso. Mas a coisa de 10 anos, tá? 10, 12 anos, as TVs elas tinham tubo de imagem, tá? Inclusive, só pra ilustrar, vou colocar aqui, tubo de imagem, TV, olha só, tubo de imagem, TV. As TVs, elas funcionavam com isso aqui, tá? Tubos de imagem. Isso aqui, pessoal, produz alta tensão. Isso aqui produz alta tensão. Isso aqui tem um esquema de transformação aí que produz alta tensão, acelera os fótons e produz a imagem que nós assistíamos, Dragon Ball, TV Globinho, aquele negócio, Naruto. A gente assistia, isso aqui dispara, acelera a partícula, carrega a partícula com energia e dispara em cima de um pixel fosforescente produzindo a imagem. Então, e a tensão aqui, eu não sei quanto sobe, mas isso é alta tensão, tá? Inclusive, se você for mexer numa televisão dessa, você corre risco de tomar uma mega de uma descarga, porque é alta tensão. Então, sim, você pode ter equipamentos que são alimentados a 127, 230, 240, 220 volts que funcionam a uma tensão de 2 kV, tá? 2 kV. Raios catódicos, tubo de raios catódicos, tá? A tensão vai lá em cima. Enfim, resumo. Isso aí é, resumo, a gente pode ter sim aparelhos que funcionam a uma tensão de 2 kV, 3 kV, 5 kV, que são alimentados a 750 V, a 400 V. Então, a norma vai se aplicar a esses aparelhos? Vai, porque a norma não tá preocupada com o funcionamento interno do aparelho. A norma tá preocupada com a tensão de alimentação daquele aparelho. aos circuitos elétricos que não os internos dos equipamentos funcionando de uma tensão superior a 1000 V, 1000 V, perdão, e alimentados através de uma instalação de tensão igual ou inferior a 1000 V, igual ou inferior, tá? Igual ou inferior a 1000 V, em corrente alternada. Por exemplo, circuitos de lâmpadas à descarga, precipitadores eletrostáticos. Então, exemplos desse equipamento, as TVs com tubo de imagem, que hoje estão extintas, precipitadores eletrostáticos, lâmpadas de descarga, pessoal, aquelas lâmpadas de iluminação pública, lâmpada de vapor de sódio, lâmpada de vapor de sódio. Só pra ilustrar também, lâmpadas de vapor, vapor metálico, você pode ter sódio, você pode ter potássio, esses refletores antigos aqui, eles têm um reator, é praticamente o mesmo princípio da TV, praticamente, ó, você vai ter aqui, vai elevar a temperatura, essas lâmpadas laranjas que a gente vê na rua, tá? Vou colocar aqui, reator, lâmpada, vapor, olha aqui, reator, lâmpada de vapor metálico. Então, esses caras aqui, esse reator, ele vai transformar, olha aqui, esse aqui é o exemplo perfeito, o conjunto, ó, isso aqui é uma lâmpada de vapor metálico, tá? Isso aqui produz alta tensão sim, pessoal, vai entrar 127, 220, tarará, e vai sair uma alta tensão aí sim, vão, ó, apesar que isso aqui é a temperatura dela, Potência, tarará, 220, olha aqui, maravilha pessoal, achamos, olha só, eu tô falando pra vocês, eu tô falando pra vocês, olha só, a alimentação vai ser o quê? Vai ser 220, mas qual vai ser a tensão de pulso? Vai ser 4.5 quilovolts, pessoal, ou seja, vai funcionar, a tensão de pulso, o reator, ó, o reator vai, vai entrar o 220 aqui, tá? Entrar o 220 aqui no reator, e ele vai mandar pra lâmpada, pra pulsar, pra, pra alimentar a lâmpada, quanto? 3 a 5, 3 a 4.5 quilovolts, então sim, nós temos equipamentos que são alimentados a uma tensão inferior a a mil volts e que funcionam no seu circuito interno a uma tensão superior, fica registrado aí, fica registrado e bem registrado, tá? Toda fiação e toda linha elétrica que não sejam cobertas pelas normas relativas aos equipamentos de utilização, então se não é coberto por uma norma específica, vai cair na 5410, é o que tá dizendo aqui no tópico C, na linha C. As linhas elétricas fixas de sinal, com exceção dos circuitos internos dos equipamentos. Então, linha elétrica, é aquela história, a norma não tá preocupada com o circuito interno, a tecnologia do circuito interno, do equipamento, não interessa, o que interessa é que tá chegando no equipamento. A aplicação das linhas de sinal concentra-se, aí tá, tá dizendo que se aplica, as linhas elétricas fixas de sinal. Mas de que modo isso se aplica? Na prevenção de riscos decorrentes de, como é que fala, pessoal? Pulso eletromagnético, tá? Teve uma descarga lá, boom, uma descarga atmosférica. Aí, a rede elétrica, qual a preocupação da instalação elétrica de baixa tensão no que diz respeito às redes de sinal? A proteger contra esses, esses, esses surtos, essas tensões transitórias, esses surto, esses picos de tensão aí. Concentra-se na prevenção dos ricos e decorrentes das influências mútuas entre essas linhas e as demais linhas elétricas da instalação, sobretudo, os pontos de vista da segurança contra choques elétricos, da segurança contra incêndios, efeitos térmicos prejudiciais e da compatibilidade eletromagnética. Aquela história, pessoal, você não pode passar, salvo engano, você não pode passar cabo de rede lógica com, é, com rede elétrica, tá? Você tem de ter uma rede independente. Por quê? Todo condutor, pessoal, que corrente flui em seu interior, na sua superfície, na casca metálica, tarará, todo condutor que conduz corrente elétrica, ele gera um campo magnético. E esse campo magnético, acontece uma série de fenômenos ali em redor dele. Então, se você passa o cabo da rede lógica, ou não sei se o cabo da TV acaba, eu não tenho certeza do que eu estou falando aqui não, pessoal, mas fica aí de insight para você pensar e pesquisar, tá? Se você passa o cabo da rede lógica junto com o cabo da rede elétrica, o campo magnético gerado pelo cabo da rede elétrica vai interferir no seu cabo de rede lógica e vai dar problema. Então, a preocupação da 5410 no que diz respeito a essa compatibilidade eletromagnética vai tratar disso aí. Inclusive, vai ficar registro também aqui, estudar um pouco sobre compatibilidade eletromagnética. por que que eletromagnética tem acento? Porque é uma proparoxítona, tá? Né-ti-ca. Proparoxítona lá da... Beleza? Essa norma aplica-se às instalações novas e a reformas e instalações existentes. Novas e reformas. Modificações destinadas, por exemplo, a acomodar novos equipamentos elétricos, inclusive de sinal, ou substituir equipamentos existentes, não caracterizam necessariamente uma reforma geral da instalação. Então, pessoal, você tá fazendo uma mudança lá no circuito terminal. Você foi trocar o seu chuveiro, por exemplo. Aí você tinha um chuveiro Lorenzetti e foi pôr uma outra ducha lá de uma potência menor. Vai precisar mudar a instalação inteira? Não vai. Se a potência é menor, o circuito vai trabalhar mais aliviado. Se ele tava suportando a sua outra ducha de 7.500 watts, agora você pôs uma de 6.000, ele vai funcionar tranquilamente. Ao que a norma não se aplica? Não se aplica a instalações de tração elétrica. Instalações de tração elétrica, pessoal, são o quê? Esteira, por exemplo. Eu acho que a escada rolante, tá? Escada rolante é tração elétrica, escada rolante do shopping, né? Vai ser um equipamento de tração. Esteira industrial. Acho que vai entrar em tração também. Vamos pesquisar. É tração ou será que é um caminhão? Um caminhão é tração elétrica. Será que eu tô falando bobagem? É, eu tô falando bobagem, pessoal. Olha aí, ó. Tração elétrica vai estar falando de um bondinho, tá? Um bonde. Vai se aplicar a estrada, vai se aplicar a esteira e vai se aplicar a escada rolante do shopping também. Tração elétrica é isso aqui, ó. Eu tô viajando. Perdão, tá? Perdão. Quando falar tração elétrica, a gente tem que lembrar de o quê? Tem que lembrar de um bondinho, tá? Tem que se lembrar de motores elétricos destinados à tração. Eu pensei tração, mas pensei do jeito errado, tá? Quando fala tração elétrica, lembrar lembrar de veículos, tá? Veículos. Inclusive, vou até por aqui, ó. Vamos anotar isso aqui, pessoal. Instalações à tração elétrica. Veículos, tá? Tesla. Elon Musk. Fica esse registro aí pra gente não esquecer. Inclusive, dá até pra, né? Dá até pra gente fazer aqui, ó. Bem bolado aqui, ó. Isso aqui, né? Isso. A gente copia isso aqui. Diminui. Coloca pra passar pelo texto. Maravilha. Diminui. E coloca aqui, tá, pessoal? Instalações elétricas. Tração elétrica. Imagem, pessoal. Trabalhar. Trabalhar sempre os recursos de imagem. Trabalhar sempre os três sentidos no nosso cérebro. Sinestésico. Auditivo. Visual. A gente tem que explorar isso aí quanto puder. Bem, tem que explorar quanto puder. Então, tá aí, ó. Tração elétrica, tá aí, ó. Veículo elétrico. Pronto. O que mais que a gente tem? Instalações elétricas de veículos automotores. Apesar que automotores já tá aqui, né? Anyways. Instalações elétricas de embarcações e aeronaves. Não vai usar também. Vai ter norma específica. Não é a 5410. 5410, em algum momento, fala em aeronave. Aqui, ó. Cadê, ó? Ó. Aqui fala residencial, comercial, público, industrial, serviço, agropecário. Não tem avião aqui, tá? Não tem nada que remete à indústria, à indústria aérea aí, que seja, tá? Instalações elétricas de embarcações e aeronaves. Também não. Apesar que foi o que eu acabei de falar, né? Barco. Não. Ah, tá ali mais o barco em alto mar. Ele tem os marinheiros e tem as cabines que são análogas à residência. Mas não vai aplicar, pessoal. Vai ter norma específica, tá? Não vai ter norma específica. Equipamentos para supressão de perturbação radioelétrica, na medida que não comprometam a segurança da instalação. Eu não sei se isso aqui, quando fala supressão de perturbação radioelétrica, me lembra daqueles equipamentos de presídio, tá? Que não deixam as ondas eletromagnéticas que fazem os telefones celulares funcionarem passar. Então, tipo assim, se fosse para dar um palpite acerca disso aqui, eu falaria, pessoal, aqui está falando daqueles equipamentos de presídio, que não deixam o telefone funcionar, que cortam o sinal do telefone, né? Cortar o sinal do telefone, supressão de perturbação radioelétrica. Aqui a gente não deixa tarefa para casa, tá? Apesar que a gente deixa assim. Tanto é que deixa que eu estou fazendo registro aqui. Mas, ó, supressão radioelétrica, o que é perturbação? Cliquei e foi em Maps. Quero em imagens. É, pessoal, eu não sei o que é essa perturbação radioelétrica aí não, tá? Mas se fosse dizer, eu diria que era aqueles equipamentos de presídio. Para os detentos não ligarem. Tudo bem? Tudo bem. Pode ser os pulsos, essas perturbações radioelétricas, pessoal, podem ser os pulsos eletromagnéticos também, tá? Pulsos eletromagnéticos que causam muitos danos em equipamentos eletrônicos. Equipamentos eletrônicos porque os sensíveis, os circuitos integrados, os componentes internos, eles são sensíveis a esse tipo de disparo. Na medida que não comprometem a segurança das instalações. Instalações em iluminação pública. Pessoal, a gente está falando daquele que não se aplica. Aí vem a questão lá, fala assim, ah, a 5410 se aplica em iluminação pública. Não se aplica. Ah, se aplica a instalação pública de distribuição de energia. Não se aplica também. Ah, Thaliz, então quem se aplica à distribuição de energia? Pessoal, tem a 14093. Eu acho que esse é o número da norma, tá? Ó, NBR 14039. Troquei, 039. Instalações elétricas de média tensão. Na rede de distribuição, de distribuição elétrica. Lá naqueles três cabos que a gente vê passando, tá? Lá na nossa rua. Isso aqui é média tensão. Eles estão passando a 13.8 kV. tá, pessoal? 13.800 kV. Aí chegando aqui, ó, vem 13.8 kV, entra na bobina do primário, do transformador, e sai no secundário já com o neutro. Agora essa parte de baixo aqui, ó, essa parte de baixo sim, essa parte de baixo aqui já é baixa tensão. Aqui acima, média tensão, média pra alta tensão, 13.8 kV. Passou no transformador entre as três fases, sai as três fases mais o neutro, e essa rede aqui, ó, já é a rede secundária, tá? Secundária por quê? Porque sai do secundário do transformador. Aí daqui que vai chegar pra nossa casa. Daqui, quem quer fazer gato, faz gato. Quem quer pagar em que é o que deve ser feito, né? Vai passar pro medidor, vai entrar e alimentar a fonte do seu computador que tá assistindo a essa aula. Olha que coisa bonita, né? Beleza. Aí que mais? instalações elétricas, iluminação pública, tarará, instalações elétricas, proteção, proteção contra queda direta de raio. Não se aplica também, a gente tá falando que não se aplica. Instalações de proteção contra... Qual é a norma, pessoal, que se aplica à proteção contra raio? É justamente a 5419, 5410, 5419, 5410, 5419, tá vendo aí o que tá próximo? Ó, proteção de estruturas contra descarga atmosférica. Então, quando o assunto for descarga, e a gente sempre falar raio, raio é uma terminologia obsoleta, tá, pessoal? Raio a gente não fala mais raio, a gente, pra parecer chique, a gente fala descarga atmosférica, tá? E não é proteção contra quedas diretas de raios, é SPDA, Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica, Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica. Então, SPDA tem norma específica, SPDA tem norma específica. No entanto, essa norma considera as consequências dos fenômenos atmosféricos sobre as instalações, por exemplo, seleção dos dispositivos de proteção contra subtenção, que serão os nossos DPS, tá? Dispositivo de Proteção Contra Surto. Esse surto é o quê, pessoal? É uma subtenção, é uma tensão transitória, é um pico de tensão, tá? E ele vai romper o filamentinho lá e vai descarregar pro Terra. A gente já vai ver já já. Instalações em Minas, instalações em Minas, lá o projeto Carajás, projeto Saobo, tarará, aí o pessoal vai escavando e vai explodindo, escavação a fogo, né, que o pessoal fala, vai explodindo a rocha, tarará, vai fazendo a cavidade lá, vai o tubo, o trilho, aquelas instalações lá, não se aplica a 5410, porque é específico, certamente haverá norma específica, tá? Instalações de cercas eletrificadas, projeto de segurança, pessoal, projeto de segurança, vai ter essa norma IEC aí, que eu não sei nem mesmo o que é, tá? mas que vai reger as cercas elétricas, O projeto de segurança é chamado, que pode incluir, é o, como é que ele fala? É o SFTV, né, circuito fechado de TV, o projeto de segurança completo, vai envolver desde as câmeras, alarme, tarará, projeto todo aí, motor do portão, isso aí tudo, beleza? Pessoal, após, após isso, a gente vai, eu vou encerrar essa aula por aqui, tá? E na próxima aula, aula de número 56, a gente vai falar de proteções, depois de proteções, vai falar dos dispositivos DPS, DR, disjuntor, tá? A aula tá show, pessoal, elétrica é uma área, legal demais, tá? Assim como estrutura de madeira, estrutura de concreto, engenharia, a gente vai aprendendo a gostar, e no começo a gente toma muita cacetada, apanha um bocado, cálculo 1, 2, 3 e 4, mas chega aqui, é onde a gente começa a usufruir um pouco do nosso sofrimento, né? Anyways, pessoal, forte abraço, pedi pra vocês que esse conteúdo tenha sido relevante, segue a gente lá na rede social, tá? Tamo junto, bora pra frente, grava um stories lá, estudando nosso material, que eu reposto você, põe você lá no highlight, lá no destaques, e vem fazer parte da nossa comunidade. Forte abraço, até mais, pessoal, fiquem com Deus, boa preparação pra nós, até mais.